O nosso número de telefone é o habitual, 938-001-922. Vamos falar sobre o atendimento ao público, algo que costuma ser tão criticado por todos nós. Hoje temos a oportunidade de tirar dúvidas, aprender e também mudar de atitude. Tudo isto em prol de uma Angola que se está a desenvolver e muito bem. Não se esqueça que a sua mudança, as suas atitudes vão fazer desta Angola, a Angola dos Sonhos. Vamos conhecer os nossos convidados. Olá, bom dia. Bem-vindos ao Sexto Sentido. Eu estou na presença do Sr. Mário de Lemos, assistente social. Bom dia, Dina. Bom dia, Luanda. Bom dia, Angola. Está também connosco o Sr. Jorge Artur, jurista. Vem como pessoa que usa os serviços públicos. Olá, Jorge Artur. Olá, Dina. Bom dia. Tem utilizado imensos serviços públicos? Constantemente. Ótimo. Então, é você e nós. Exatamente. E depois está conosco também o Sr. Higínio de Oliveira, que é o Sr. Chiquito, mais conhecido pelo Chiquito. Higínio Chiquito. Higínio Chiquito. Muito bem. O Sr. Chiquito que é consultor em Administração e Gestão Pública. É também assessor principal da Direção-Geral do Enad. Correto? Bem-vindos a todos ao Sexto Sentido. Hoje temos um tema pertinente. Aliás, como têm sido todos os temas do Sexto Sentido. Não sou a dizer, são os e-mails que nós recebemos dos telespectadores. Atendimento ao Público. Grande tema. Não é? Atendimento ao Público. Bom, seria pertinente percebermos primeiro o que é um atendimento ao público, certo? Quem quer dar o ponto a pé de entrada? Bem, falar sobre atendimento ao público. Público, acabamos de ser por todos nós. E vamos aqui colocar o atendimento ao público quando nós procuramos algum serviço. Porque, focalizando, quando procuramos algum serviço, nós somos o público que procura esse serviço. O público-alvo, estamos a falar de quando as empresas ou as indústrias têm alguém com quem dirigem esse trabalho. E o atendimento ao público, podemos dizer que é o atendimento às necessidades das pessoas que vão procurando determinados serviços, determinados trabalhos. Então, isto é que nós podemos resumir como o atendimento ao público. De várias formas, uns de forma física, outros de forma virtual. Por exemplo, temos aqueles atendimentos telefónicos, por exemplo, nas operadoras de telefonia, temos atendimento telefónico, temos atendimento físico. E são chamados os call centers. Os call centers. Então, tudo isto engloba o atendimento ao público. Eu queria fazer também uma pequena introdução em relação àquilo que o doutor acabou de dizer, plenamente de acordo com as palavras que ele acabou de dizer. É para dizer que o atendimento ao público acaba por ser, são práticas ou atos praticados pelos agentes, tanto da administração pública como da administração privada, no exercício das suas funções, com vista à satisfação, com vista à satisfação das necessidades dos cidadãos. Mas é preciso vermos que essa satisfação respeita efetivamente alguns princípios, que são exatamente o princípio da legalidade. Ou seja, todo o ato praticado pelos agentes, tanto da administração pública e da administração privada, deve estar efetivamente conforme à lei. Por outro lado, esses atos devem respeitar também o princípio da prosseguição do interesse, que vai ser efetivamente a vazão do relacionamento existente entre uma determinada instituição e os cidadãos. Por outro lado, esses atos devem estar também, ou seja, devem respeitar também o princípio da imparcialidade. Ou seja, todos os cidadãos, no ato do atendimento ao público, devem ser tratados da mesma forma. Ou seja, tem que haver justiça no ato de atendimento. Mas como cidadão, e cada vez que se dirige aos nossos balcões, independentemente, privado ou público, para ser atendido, acha que é bem atendido? Bom, para dizer que, em algumas vezes, ou seja, na maior parte das vezes, o atendimento não foi positivo. O que é que notou? É uma certa insatisfação da pessoa que esteve, ou seja, que normalmente ficam a atender as pessoas. E muitas das vezes essa insatisfação surge, ou seja, pode surgir por dois fatores. Ou seja, o fator motivacional, ou seja, o trabalhador não está motivado com as condições que a própria empresa proporciona, e isto, efetivamente, vai criar descontentamento no próprio trabalhador, e esse trabalhador acaba por, digamos assim, afetar a sua jornada laboral. E quem paga, normalmente, são aqueles que acorrem aos serviços públicos. Eu pergunto, então, que culpa tenho eu, angolanamente falando? Da maca com o empregado tem com o seu chefe, afinal, eu dirijo-me a um determinado balcão para ser atendida. Se eu dormir mal disposta, se apanho por roda do marido, se eu estar mal disposta com o patrão, que culpa tenho eu dos problemas do empregado que está no balcão, quando eu venho solicitar um trabalho, um serviço, que às vezes até pago pelo próprio serviço, e até meio descontado do meu ordenado, para que aquele serviço seja bem feito. Sr. Higínio de Oliveira, ou melhor, eu gosto mais de Chiquito. Como queira, Dina. Julgo ser esta a segunda vez que tenho essa veleidade e o prazer de participar deste programa, com esta gente muito entusiasta, dinâmica, e tenho a agradecer em nome do nosso Ministério, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que nos incumbe estarmos aqui representados, para paralisarmos também todo o coletivo de trabalhadores desta casa, o seu Conselho de Administração, por nos ter brindado sempre com a nossa presença neste programa Sexto Sentido. Mas, no fundo, se o meu colega Olado falou do interesse, da percepção do interesse público, o atendimento assenta mesmo nisso. Mais do que olhar para alguém que vem buscar algo para lhe darmos, essa relação, oferta, procura, estabelece as bases do atendimento mais humanizado, mais civilizado, relativamente àquele que está do outro lado. Esse é o cidadão, no fundo, todo o cliente é o cidadão. É o cidadão que vem em busca dos nossos serviços. Portanto, quando a Lina dizia, mas que culpa tenho eu dos problemas pessoais ou da organização onde as pessoas estão sediadas? Pois está claro que não. Vai daí que o cliente tem sempre razão. Agora, há questões também que se colocam do ponto de vista da organização, cultura e clima organizacional, dos organismos, das instituições. Porque eu tenho insistido, as pessoas sempre em primeiro lugar. E gestão de pessoas não é algo tão fácil assim. São seres pensantes. São pessoas que, no seu dia a dia, lidam com esse público. Então, quando estão aí no front office, estão aí para representar a organização. Porque o back office fica lá atrás. Os administradores, os presidentes, estão lá no fundo. Mas aquele que dá a cara, é através dele que se faz passar a imagem da execução. E aí, todo o cuidado. É pouco. E eu fui seguindo essa peça, tomei aqui umas notas, e, de facto, estou plenamente de acordo com alguém que dizia assim, olha, a formação precisa-se. Mas já antes de admitir a alguém, os serviços, a primeira condição, sim ou não, chama-se formação. Conferir-lhe ferramentas, não é? Para. Incolocada em valores, éticos, morais, não é? Para que ele possa, efetivamente, prestar um serviço à altura das necessidades do cidadão. E outro ainda dizia, olha, para mim, como cliente, o que me interessa é ser tratado com respeito e consideração. E é isso. Essa é a parte mais importante que, às vezes, nos esquecemos dela. E esquecemos-nos que comunicação também é comportamento. E comportamento gera comportamento. Exatamente. Por não colocar-me no lugar do outro. Por não saber colocar-me na lógica do cliente que é. Portanto, eu não sou superior a ele. Cada um está a cumprir a sua parte. Então, o que é que o cidadão espera? Ele espera que lhe resolvam o seu problema com rapidez, celeridade, que o tratem com consideração e respeito. Sim, é preciso. Há uma regra em Martin que diz que não existe cliente chato, apenas atendedor impaciente. E é bem verdade. A forma como o atendedor, a pessoa que presta o atendimento ao público, atende a necessidade da pessoa, não é? vai definir se esse atendimento é bom ou mau. Não é, muitas das vezes, os outros parâmetros. Por exemplo, se o atendedor for bem informado e aqui, atenção, não basta somente a formação ou a informação. É preciso a motivação, como disse aqui o nosso jurista. É preciso a motivação para que eu realmente possa atender bem as pessoas. Haver esse controle, essa fiscalização dessas políticas. porque podemos nos tornar um país com as melhores políticas do mundo, mas se não forem buscar a idiosincrasia do angolano, a maneira de ser do angolano, eu posso, de alguma forma, colocar 20 mil siaks em Angola, mas se o angolano não tiver cultura de reclamação, esses siaks não vão fazer nada. eu dizia, Dida, que a reclamação pode ser por via oral ou por via escrita. Escrita. E também o doutor Higino colocou uma situação concreta, relativamente ao caso da IDEL. Só para dizer que o nosso ordenamento jurídico prevê garantias para os particulares. se por acaso uma determinada instituição não resolver o problema do cidadão quando este recorre, há outros órgãos que podem efetivamente efetivar essa reclamação do cidadão. No entanto, isto de facto é um tema bastante pertinente. Podemos passar aqui o dia todo a falar do atendimento ao público, mas vamos pedir uma coisa aos angolanos. Basta para um bom atendimento um sorriso nos lábios. Porque não há coisa mais bonita que um sorriso. porque nós quando vamos a um determinado local e somos atendidas com um sorriso eu até me esqueço das quatro horas que estive na fila. Esqueçam-me do sacrifício que fiz ao chegar àquele local. Certo? Meus amigos, vamos então marcar a próxima oportunidade mais uma vez a este tema porque este tema merece bastante informação e bastante discernimento para que possamos então mudar da TITUD. para os meus convidados dão-se muito obrigado por termos aqui frisado assim de uma bandeira leve sobre o atendimento afinal vocês têm tido a isso apelar para a reflexão. TITUDE. Obrigado.